Ele e o Michael, sinceramente, não conseguiriam nem vender chicletes no porta de escola. Eu disse pra ele que abusia. O meu que dentro desse lugar é meu. Ah, droga. Desculpa. Ah, tudo bem. Não se preocupa, não. Mas que babaca, hein? Dá o fora daqui, vai. O quê? Não fale comigo, não olhe pra mim. É só tirar essa bunda dessa cadeira de couro italiana e dá o fora dessa sala agora mesmo. Vai embora. Vai, ô pesadão. Fora! Senta aí. Esperamos que todos aqui tratem seus colegas com um certo nível de respeito. Ok, antes de começarmos eu tenho uma pergunta. Alguém aqui já conseguiu a licença de corretor ou não? Eu tenho a licença de corretor. Que sorte. Pode sair também. Como é que é? Por quê? Não contratamos corretores. Treinamos os novos. É isso aí, meu filho. Pega suas coisas e vai embora, vai. Ok? Vamos conversar. Eu não quero desperdiçar o tempo de vocês, ok? Eu também não quero que desperdice o meu. Então eu vou ser bem rápido. Torna-se um funcionário desta firma e vão ganhar seu primeiro milhão em três anos. Ok? Eu vou repetir isso. Vocês vão ganhar um milhão de dólares em três anos a partir do primeiro dia empregado na JT Marlin. Não há dúvidas se vão ou não se tornar milionários trabalhando aqui. A única pergunta é quantas vezes vão ser? Acham que eu estou brincando? Eu não estou brincando. Eu sou um milionário. É esquisito ouvir isso, né? Pois é. Também é esquisito dizer. Eu sou um maldito milionário. E adivinha a minha idade? 27. Sabe o que isso me torna? Um bendito cidadão sênior. Essa firma é composta principalmente de pessoas da sua idade, não da minha. Sorte minha. Acontece que eu sou muito bom no que eu faço ou estaria fora. Vocês são sangue novo. Vocês vão pra casa com a grana. Vocês vão ser os futuros poderosos desta firma. Parecem com fome de dinheiro? Isso é ótimo. Qualquer um que disser que o dinheiro é fonte de todo mal é porque não tem nenhum. Dizem que dinheiro não compra felicidade. Olhem pra esse sorriso no meu rosto, ó. De orelha a orelha, cara. Quer detalhes? Dirijo uma Ferrari 355 Cabriolet. E aí? Tenho uma casa ridícula em South Fork. Tenho todos os brinquedinhos que podem imaginar. E o melhor de tudo, rapaziada, eu tenho liquidez. Agora vocês sabem que é possível. Agora eu vou dizer o que exigimos. Vocês precisam trabalhar. Trabalhar como loucos nessa firma. Porque nós queremos vencedores. Não perdedores. Os enroladores saem às 5. Eles perguntam quanto tempo de férias tem no primeiro ano. Mês de férias. As pessoas vêm trabalhar nesta firma por um motivo. Para se tornarem muito ricas. É isso. Não estamos aqui para fazer amigos. Não estamos aqui para salvar baleias. Gente, querem tirar férias? Eles vão ensinar numa escola de primeiro grau. Ok. Nos primeiros três meses serão trainees. Vão ganhar 150 dólares por semana. Depois que acabarem o treinamento, tiram a licença. Se passarem, se tornam um corretor júnior e abrem contas para o líder de sua equipe. Se abrirem 40 contas, começam a trabalhar sozinhos. O céu é o limite. Uma coisinha sobre ser trainee. Seus amigos, seus pais e outros corretores vão falar que é uma droga. E é verdade. 150 dólares por semana não é muito dinheiro. Mas não liguem para eles. Precisam aprender o negócio. E essa é a hora de fazer isso. Depois que passarem no teste, nada disso vai importar. Seus amigos são os merdas. Diga a eles que ganharam 25 mil no mês passado e não vão acreditar em você. Dane-se. Dane-se todos. Os pais não gostam da vida que levam? Dane-se. Dane-se papai e mamãe. Vocês vão ver como é que vocês vão se sentir quando estiverem pagando suas Ferraris. Vão para casa e pensem nisso. E pensem muito se é realmente o que vocês querem. Se decidirem que não é, tudo bem. Não precisam se envergonhar. Não é para todo mundo. Obrigado. Mas se realmente querem isso, venham aqui na segunda-feira. E a gente conversa. Mas não desperdice meu tempo. Ok? É isso aí.